Olá, pessoal! E o ano começou pra Virgínia aí, família. Hoje ela fez a primeira campanha publicitária do ano de 2024 e com certeza virão muitas campanhas pela frente, viu, pessoal? E olhem só que mulher bonita. Eu acho a Virgínia muito bonita, sem maquiagem, mas maquiada. Ela fica maravilhosa e, por falar nisso, a Virgínia é uma das maiores influenciadoras do Brasil. Ela é boa em tudo o que ela faz, em tudo o que ela se propõe a fazer. Ela faz e faz bem feito, viu, pessoal? Enquanto isso, Maria Alice e Maria Flor ficaram sob os cuidados da vovó Margarete. O bom que a Virgínia pode trabalhar tranquilamente. Ela tem uma rede de apoio muito grande e a vovó foi levar as crianças pra passear. Aproveitou pra levar as crianças no sushi pra comer uma batatinha frita. E olhem só o quanto a Maria Alice é simplesmente apaixonada nesses cavalos. Amanhã começa a aulinha dela de pismo. Ela gosta muito dos animais. Desde muito bebezinha, ela já gostava e continua gostando dos animaizinhos. Coisa boa da gente ver, né, pessoal? A ensinar as crianças a cuidar, a respeitar dos animais, como eles ensinam e educam a Maria Alice. E já estou aqui. Já vamos começar. E galera, vocês lembram lá no Cruzeiro do Neymar? Quer contar a história pra vocês que eu falei pra ele levar a extensão? Ele achou que era extensão de tomada? Aí voltaram nesse assunto aqui. Eu peguei o áudio e falei, Bi, tipo assim, eu falei de um jeito que dá pra entender. No áudio eu falava, leva a extensão do cabelo, tá? Ele que não escutou o áudio até o final. Eu escutei. Eu escutei, mas você falou do cabelo. Eu escutei para o cabelo. Ah, não, mas é difícil demais falar do seu, hein? Não, aí é quase que tem palavra em mímica agora. Talvez você entende. Sumida aqui. Pois já comecei. As fotos, vídeos, tudo. Galera, olha isso aqui. Pelo amor de Deus. Não tem um defeito. O que é isso? Olha, até a unha maravilhosa que eu fiz ontem. Gente, realmente, hoje as inimigas estão chorando muito. Olha, olha isso, vai, Nick. Olha isso. Pelo amor de Deus, um defeito. Acha. Me pontui. O que é isso? Olha. Não, meus amores. Não, meus amores. Olha. Esse olho, esse olhar. Olha. Não. Gente, bom. Alguém tem que pegar a corda e resgatar, porque eu subi, viu, Bi? Já é na... Olha, meu pezinho foi. Ele foi. Foi pra lua. Foi pra lua. Fiz uma foto aqui agora, ideia de Rafael Manzon. Cadê? Eu mostro ou não mostro? Não. Eu mostro ou não mostro? Mas eu pergunto à galera se eu posto. Ah, tá muito bonita. Mas eu vou postar. Se ninguém me amar nessa foto, é bloque. Ninguém não curte. Ah, cadê? Olha lá o cavalo. Nós viemos aqui. Maria Alice, a florzinha. Não, chega perto do cavalo, não. Esse não é seu, não. Pera aí. Olá, boa tarde. Vamos lá ver se a gente vê a Silvinha? Vamos, vamos lá. Vamos? Amanhã que você vai voltar, tá? Amanhã que é dia, seu dia. É, vou ver. Olha lá a Silvinha lá. Vamos lá ver ela. Tá lá em cima. Olha. Olha o passarinho, a flor. Vamos lá onde a moça... A flor querendo pegar o passarinho. Ela vem, passarinhozinho. Vamos lá, garota. Eu adoro quando ela faz isso. É, lixeira, cara de competição, de prova. É? Pode passar a escova. Ah, também. Aqui no cabelo. Gente, penteando o cavalo. Olha. Ela tá querendo montar no cavalo. Hoje não. Amanhã que é seu dia, Maria Alice. Pode pôr? Hoje não. Pode? Aí, agora pintei o cabelo dele. Ai, que lindo, hein, vovó? Maria Alice. Gente, olha o olho desse cavalo, que lindo. Ai, você tá tão linda. Opa! Descer? Não, 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 não. Ela quer que você solta. Não pode. Tá sem cela, sem roupa, sem nada. Pode soltar. Descer, ó. É, amanhã que é o dia do hipismo. Amanhã? Não, sem cela. Vamos descer? Gente, olha só. Nós chegamos aqui na Ipe, que tem um sushi. Olha, eu não sabia desse sushi aqui, não. Que top. Aí, eu resolvi bem de batata frita também, né? Aí, nós paramos aqui, ó. Pedimos uma batata frita pras meninas, um suquinho. Vamos fazer uma ofarra aqui. Cruzinha. Você tá comendo batatinha? Pega pra vovó ver. Ai, que delícia. Hum, que delícia. E é sushi. Deixa a vovó ver. Deixa a vovó ver esse livro de sushi. Essa aí tá quente. Deixa a vovó ver. Ó, gente, aqui tem sushi, ó. Toma essa. Que na Ipe fica top, né? Toma. Tá me enganando um quanto de sushi, tá comendo batatinha frita. Quer chupa? Você quer? Finalizamos mais uma campanha! A primeira de 2024, a primeira de muita, se Deus quiser. E é isso, agora bora pra casa. Cadê a Maria Alice? Onde será que ela tá, gente? Ai, eu tô indo pra Disney. A Maria Alice vai ficar. Tchau! Tô indo. Tchau, mãe! Tchau, mãe! Obrigado.